Está perdido? Não sabe que rumo tomar? Procurando o caminho certo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Igreja Mundial do Poder de Deus, levando você ao caminho certo. Jesus Amigos internautas, um forte abraço. Eu sou o pastor Francisco Alcântara da Igreja Mundial do Poder de Deus em Toronto. Aqui ao meu lado, com muita alegria, hoje com muita alegria, o irmão... Irmão, a paz, meu irmão? A paz do Senhor Jesus. Irmão, como que era a sua vida antes de conhecer o Senhor Jesus? A minha vida antes de conhecer o Senhor Jesus era... Trabalhador, sempre fui trabalhador, mas eu tinha um problema com bebida. Eu bebia sem controle. E nos últimos anos que aumentou mais. Há muito tempo, uns 12 anos que eu vim bebendo, e eu não descobri o porquê. Por quanto tempo você bebeu? Por uns 12, 13 anos eu bebeu. E você queria se libertar desse vício? Você fez alguma coisa para se libertar disso? Ah, quando eu chegava em casa à noite, depois do final de semana de beber, eu vinha a tristeza, vazio. Mas enquanto eu estava nos bares, era bom, eu estava ali. Parece que era uma maneira de socializar, de bar e bar. Em Toronto, todos me conhecem de bar e sabem que a minha vida era beber. Só beber. Whisky e cerveja. E isso durante 12 anos? Durante 12 anos. E você queria sair dessa vida? Eu queria, mas eu não tinha força. Não tinha força? Não tinha força. Não tinha força. E por mais que eu... Não era nem a força, tinha um desejo, resistir à cerveja, resistir à vontade de tomar uísse, não era isso. Mas eu sentia a vontade de estar no bar, de estar bebendo ali. E ademais desse vício, você tinha, por exemplo, tristeza, depressão, ansiedade no seu coração? Eu tinha, eu tinha muita tristeza, eu tinha uma tristeza e muita cobrança, principalmente com Deus, porque eu, há uns 20 anos atrás, eu fui cristão. E eu sentia esse peso, de Deus poder me cobrar por isso. Você então teve uma recaída nisso? Eu tive uma recaída com isso. E você tinha um vazio no seu coração? Eu tinha um vazio, muito grande no coração. Muito bem, e hoje, como está a sua vida, depois de você ter tido esse reencontro com Deus, esse reencontro com o Senhor Jesus? Como está a sua vida hoje? Você ainda segue bebendo, ainda segue com essa depressão no seu coração, com esse vazio? Não, agora não bebo mais, nem sinto vontade de beber, nem entrei mais em bar. Você conseguiu sair das garras do vício? Consegui sair das garras do vício. Você sabe, irmão, que tem muitas pessoas nesse momento que também caíram, outras tiveram uma recaída. Até mesmo pessoas que, como você, no passado, conheciam o Senhor Jesus, mas teve essa má experiência. O que você tem a dizer para essa pessoa? Para mim, foi só Jesus na minha vida. Eu não tinha força e não conseguia sozinho. Às vezes, até falava, não preciso mudar de religião, mas não é religião, é Deus. Deus, Deus, Deus me mudou. Ou seja, não foi a religião que transformou a sua vida, foi o poder de Deus. Foi o encontro com Deus. Foi o poder de Deus. O que Deus fez por você, pode fazer também por essa pessoa. Com certeza, Ele é uma fonte inesgotável mesmo. Se este amigo, essa amiga internauta, também procurar o auxílio divino, como você encontrou, ela também vai encontrar. Com certeza, vai encontrar. Maravilha. Neste domingo, você, meu irmão, minha irmã internauta, nós teremos um grande culto. Um culto muito abençoado. Estará vindo do Brasil, o pastor Denis Munhoz, homem de Deus, um homem que trabalha ao lado do nosso apóstolo Valdemiro Santiago. Talvez você até conheça, um homem que realmente, através da vida dele, Deus tem feito maravilhas. E Ele abençoou, para este domingo, dia 26 de abril, um leço, aonde o pastor Denis Munhoz estará trazendo com ele, entregando a você, a todas as pessoas que estarão conosco neste domingo. Vai ser um culto muito abençoado. E também, na oportunidade, estaremos comemorando o aniversário da igreja. Que oportunidade, né? E você é o nosso convidado todo especial. Eu, pastor Francisco Alcântara, terei o imenso prazer de receber você aqui na nossa igreja. Eu quero cumprimentar você, eu quero abraçar você, eu quero orar por você, eu quero ver a sua vida abençoada. E o nosso endereço é o 1080 St. Clair Avenue West. Aqui se encontra, neste endereço, a Igreja Mundial do Poder de Deus. Se você deseja, neste exato momento, conversar comigo, você pode me ligar. 647-478-8485. Novamente, 647-748-8485. A qualquer momento, você pode estar me ligando. Deus abençoa você, a sua casa, a sua família. Um forte abraço e te aguardo neste domingo, dia 26 de abril, às 10 horas da manhã. Tchau, tchau. Deus abençoe. Se você acredita no Deus que eu prego, eu acredito no seu. Mostra o que o seu faz, porque eu estou mostrando o que o meu faz. O que o seu faz, porque 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 o seu faz,